Banyan, você já experimentou Kombucha? Kombucha? Nunca, nunca experimentou. Bom, hoje a gente vai experimentar... É gostoso? Não faço a menor ideia. É gostoso tomar uma Kombucha? Bebidas de mercado de rico. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Banyan. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, porque como meu colega aqui, meu anfitrião, falou, nós vamos beber bebidas de rio. Pega aquela vermelhinha pequenininha ali. A pequenininha. Vamos começar pela kombucha. Você quer tomar na kombucha? Vamos tomar na kombucha. Pega aí. Cara, isso aqui custou a bagatela de... 25 reais. 25 reais por essa kombuchinha aí? Por essa kombuchinha aqui. Parece uma bombinha. Eu acho que foi isso o preço, tenho quase certeza. Cara, 25 reais é uma... O que é uma kombucha, Banyan? Cara, kombucha, eu chutaria que é um recipiente. Tá. Porque tem um recipiente chamado kombucha. Talvez seja o nome que fala em outro lugar. Ó. É uma kombucha orgânica com morango e hibisco gaseificada. Ou talvez seja só o nome da bebida. Pode conter álcool... Ou não. Em até 0,5% de graduação quântica. É mais suco do que o pênis dole. É. O que significa que se tiver álcool aqui, eu acho que é fermentação natural da kombucha. Ah. O cara é inteligente, velho. Não fiz essa... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Você vai servir a kombucha aí ou... Eu vou servir aqui. Eu queria saber o que é uma kombucha, cara. Ó, tem gás. Por que eu vou ficar misturando aqui se tem gás, cara? Você não sabia que tinha gás? Eu também não sabia. Eu acabei de ler e eu fiquei misturando. Tá lá. Faz uma abundização aí. Abundização do processo todo aqui. Abundizamos, deu certo. Agora vai. Você viu que eu trouxe até os copos um pouquinho melhor pra... Pô, finalmente, né? O pessoal tava comentando, você viu? Eu não cheguei a ver. Não, não teve isso. Ninguém nunca comentou isso. É um refri, cara. Eu vou tomar uma garrafinha aqui mesmo. Nossa, o cheiro é... É, tá fermentando já. Cheiro de fermentado, né? Deu uma fermentada já, a kombucha. Ah, isso aqui não vai ser bom não, meu Deus. Não vai. Isso aqui não tem como ser bom, cara. Saúde aí, meu amigo. R$25,00. De uma garrafinha dessa aqui. Chá verde. É isso, né? Não é bom nem ruim. É neutro. É nada. É nada. O que faz bem, cara? Não. Não, acho que ele não deve fazer mal também. Cara, o que é uma kombucha? Vocês aí que estão assistindo esse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários. É impressão minha ou o gás da kombucha é mais forte do que o gás de outras bebidas? É, eu acho que ele tem mais gás, cara. Será que é a própria fermentação? Será que faz parte da kombucha? Kombucha é um drink, aparentemente. É um misto de coisas aqui, né? Chá fermentado. Talvez a kombucha seja um chá fermentado? Ok. Isso aqui não é tão ruim. Sabe o que a kombucha é? Cara, é refrescante. É ruim. É refrescante. Gelado assim. Tá. É que sabe o que que pega, cara? Não é nem o sabor, é o cheiro. É o cheiro e a cor. Tá. Parece água de salsicha. Ok. Não quero isso aqui com gás. Kombuchinha que custou 25 conto. Dois. Dois? Você que pagaria 25 conto isso aqui? Nenhuma hipótese. Oito reais você pagaria? Não. R$3,50. Eu só beberia de graça se eu estivesse com muito calor. Ok. E não tivesse mais nada e eu estivesse no deserto. Você deu nota dois? Dois. Eu vou dar uma nota quatro pra isso aqui, Baleano. Então toma. E eu tô sendo generoso. Muito obrigado. Vamos pra próxima. Baleano. Opa, temos aqui nessa bela... Eu tô com gosto de kombucha. Eu também, cara. Nessa bela garrafa que parece realmente um frasco de laboratório. Ou um perfume. Veio diretamente do Sri Lanka. Não é da Sri Lanka? Não ia saber onde é. Do Sri Lanka, da Sri Lanka. Sri Lanka é um país? É um país. Fica aonde? É uma ilha que fica na frente... A Índia, tu sabe a Índia? Sei. É um triângulo assim. Sei, sei. Tem uma ilhazinha que fica bem na pontinha aqui. É o Sri Lanka. Eu acho que é. Posso estar enganado. Mas é uma água de coco do Sri Lanka. Tá. Água de coco do... Calma. Água de coco do Sri Lanka. Tem diferença. É uma água de coco do Sri Lanka ou é uma água de coco do Sri Lanka? Não. Ela veio assim já. Ela já... É tudo de lá. Já veio na garrafinha. É tudo feito lá. Beleza. Foi produzido na maravilhosa cidade de Biagama, no Sri Lanka. Biagama. É um bom nome. Cara, água de coco integral. Tem 300 ml aqui. E custou 17 reais. Ok. Quantos cocos você compra lá em Salvador com 17 reais? Com 17? Hoje em dia tá difícil. As coisas tão caras. Quanto que tá o coco lá, cara? Você acha? Deve estar uns 7 contos. 5? 5 pelo menos? Eu chutaria uns 5. Tá. Ok. Então você compra 3 cocos aqui pelo menos. É. Então tá defasado aí, né? Mas o que eu preciso dizer, cara. Essa garrafa é bonitinha. Vou fazer uma pergunta. Esse amarelo é a garrafa ou a água de coco é amarela? É a água de coco é amarela. É o coco do Sri Lanka. Esse coco tá fermentado também, né? Ó, veio de lá. Tá na validade aqui, Valian. Eita. Como é que tá o cheiro aí? Tem cheiro de coco? Sim. Cheiro de água de coco normal. É o que? Corante? Eu acho que o coco do Sri Lanka... Ou será que a água de coco, ela... É dessa cor assim. Não é, não é. Não, ela é mais branquinha que isso. Ela encolou, ela encolou. É. Parece um champanhe, cara. Nossa, que pode ser que seja bom. Esse aqui tem cheiro de água de coco? Quer dizer... Tem, tem sim. Tem sim. Não... Tá, talvez não tão forte. Mais doce? É, tem cheiro mais doce mesmo. Concordo. Que coco é esse, velho? Cara, que coisa estranha, né, meu amigo? Que coco é esse, meu amigo? Cara, vamos falar uma coisa. Não parece um pouco salgada? Eu não sei o que parece, velho. Não se parece com nada isso aqui. E é 100% água de coco. Doce Sri Lanka. Doce Sri Lanka. Que eu... E aí, 15 conto bem gasto? Cara, é diferente. É diferente. Tipo, se você está esperando água de coco, Não tem nada a ver. Tá. É diferente. Mas te refrescaria tanto quanto uma água de coco tradicional? Coco verde? Me refrescaria. É refrescante. Meu segundo gole aqui... Você está acostumando. Eu consigo sentir mais gosto do coco. Está acostumando. É bom, velho. É legal. Ok. Vou dar o benefício da dúvida. Vou mandar uns... Oito. Eu vou mandar seis, cara. Eu achei que você ia falar um seisinho. Não, eu ia dar entre sete e oito. Não, eu vou dar um sete. Só pela garrafinha que eu achei legal. Ok, justo. Justo? Seu design importa. Vamos para a próxima. Valeu, o próximo aqui. Green People. Green People. Eu achei que... Era uma etena também aqui. Pessoas verdes. Não vai dar para ver. É, não vai dar para ver. O Rafael pegou na internet. É, ele pegou na internet. Pegou. Mas é uma arvorezinha. É uma muda. Uma muda. Isso. Se você tivesse que chutar o preço disso aqui. Um suco ouro. Chama ouro suco. É um suco misto de abacaxi, manga, linhaça e hortelã e... Mercado de rico? Nada mais. Doze reais. Doze reais? Sim. Achando que está caro ou que está barato? Caro, com certeza. Doze reais por... Três e cinquenta ml. Por três e cinquenta ml de qualquer coisa que está caro. Cara, e se eu te falar que isso aqui custou vinte e dois reais. Não dá. E é uma garrafinha de plástico. Isso vai ser ruim, né? Cara, eu não acho que vai ser ruim. Eu acho que vai ser bom. O que é isso? É um suco de abacaxi, manga, linhaça e hortelã e mais uma coisa. Vai ser ruim. É o que está escrito aqui, ó. Nada mais. E nada mais. Então não é mais nada. É. Nada mais. Não é mais nada. É nada mais. Olha aí. Promissor o cheiro. Bem forte cheio de manga. Abacaxi, manga, hortelã e linhaça. É. Tem fibras aqui. Com chinê, com consistência de manga. O nome é ouro. Ouro. Prensado a frio. 100% suco. Ok. É um bom suco, hein, meu amigo? É um bom suco mesmo. Aí eu queimei a minha língua. Caraca. Aí eu perdi tudo. Produto vegano. Meu amigo, que suco refrescante. E é saboroso. Sim. Mas não vale vinte e cinco reais. Ah, não vale. Vinte e dois reais, não sei quanto foi. É muito caro. Não, mas é bom. Ó, eu vou falar pra você. Se fosse doze. Não. Dozezinho, Valian. Num dia assim, putz, cara, sei lá. Você que tá, Valian, acabou de sair da academia querendo se refrescar. Tem outra opção no mercado? De sabores? É. Ou de marcas? De bebidas. Tem outras opções de bebidas. Não, só tem reais. Então eu levaria por sete. Por sete reais? Máximo. Ok. Tá bom. Valian, o próximo aqui nós temos um chá preto, casa madeira. Liberti, tá escrito aqui. Liberti, sabe o quê? Liberdade ou é o sabor? Acho que é um chá livre. O que é? O chá preto é o sabor ou o chá preto é um tipo de chá e tem outro sabor? Eu acho que é um tipo de chá. É o chá preto, só que esse aqui é o sabor cranberry e hibisco. Zero açúcar. O que é cranberry? É uma fruta, né? Eu esqueci de ter um nome certinho. O que é hibisco? Hibisco é uma flor. Uma flor? É. Ok. É um chá, né? É essa flor aqui, ó, Valian. Hibisco. É. Eu já vi essa flor. Sim, ela tem bastante aqui no Brasil. Engraçado que comer o hibisco não é tão bom, né? O chá, né? O pessoal come. Eu comi também, não gostei, não. Você já comeu o hibisco? Não era que já comeu o hibisco. Mas a gente comeu aqui em vídeo também. O hibisco? É. Você sabe que você gravou comigo cores comestíveis? Sim. Então a gente comeu o hibisco. Cara, já gravou tanto vídeo aqui pro... Primeiro, assim, eu vou falar pra você, a garrafinha é muito bonita. É bonita. Cara, eu costumo tomar iced tea, chá, assim, gelado, aquele mate, leão, essas coisas assim, todo dia. Eu gosto do chazinho de pêssego. É, é o mate, leão, pêssego, né? Dá, me dá a falsa sensação de que é saudável. É industrial pra caramba. Mas é o que eu tomo também, é o mesmo. Isso aqui tem o potencial de ser bom. Aliás, assim, se eu não me engano, isso aqui custou 20 reais. O cheiro começa a ficar ruim. Pode ter sido menos esse aqui, não vou lembrar certinho agora o valor, mas a garrafinha é muito bonitinha. É bonito. Cheira aí. Começa bom e fica ruim. Pra mim. Ele fica irritativo, né? É. Começa com cheiro de Guaraná, depois vai pra cheiro de mijo. Aí você põe meio longe. Tá, talvez. Olha aí. O gosto é melhor. O gosto é melhor que o cheiro. Mas o finalzinho do gosto ficar na boca... Eu não sei se é o cranberry ou o hibisco. Deixa eu ficar na boca um tempo aí, você vai beber mais. Não, é bom, cara. É bom. Eu tomaria isso aí. É. Subway. Quanto que foi? 20 reais, acho. Não. Eu não lembro. Esse aqui eu não lembro. Foi o único que eu não lembro esse aqui. Cara, o máximo que eu pagaria aí, eu pagaria falando... Pô, tá caro aí, velho. É 10 reais. Pagaria mesmo um grande. É pequenininha a garrafa, né, cara? Não, meio litro, boa coisa pra caramba. É, não. Mas poderia ser uma garrafa de um litro, tipo, igual aquelas de pêssego que tem. De chamar de leão e etc. Ah, porque quando eu tomo, eu tomo aquela garrafinha pequena. Ah, você toma uma garrafinha pequena. Por isso que eu achei que era ruim. Ok. E podia ser de plástico. Daí ia baratear. E ia ficar bom, porque o chá em si é bom. Por meio litro, eu acho que vale aí uns 8, 9 reais. É, mas a garrafinha é de vidro. A garrafinha é de vidro. E daí? É caro o vidro, cara. É caro o vidro. Esqueceu de dar nota no suco ouro lá? Eu vou dar uma nota 7 pro ouro e esse aqui eu vou dar uma nota 8. O ouro eu vou dar um... É um sabor só. Vou dar uns 2, 8. Ok. Gostei. Tem mais um? Mais um. Mais caro? Esse é uma loucura. Vamos pro último. Nós temos aqui agora, Baleão... O que nós temos aqui? Um refrigerante francês. Refrigerante francês. Deixa eu ver se é francês. Não é, tá tudo em português aí. É francês. Não, aqui ó. França, aqui ó. É. Veio da Vila San Martín Campinas, lá na casa. Não, ele é importado por... Ele é fabricado por... Saltzmat França. Sei lá onde que é isso aí, cara. Na França. Na Europa. Ok. É um refrigerante aqui, artesanal, sabor pomegran... Pomegranar, não sei o que é isso aí. Parece uma romã, blueberry e limão. Sei lá se é isso mesmo. É um mistério. Cara, a garrafe é bonita. Agora... Ok. Parece uma garrafa de cachaça mineira. Ok. É um refrigerante. É um refrigerante. Artesanal. Uma limonada artesanal aqui, ó. O que é uma coisa artesanal? Feita em casa. Ele não fez essa garrafa em casa. Esse é o ponto. Isso é mentira. É que tá escrito aqui, ó. A mentira é essa. É um refrigerante de limão artesanal. Limão? Ó, tá escrito aqui. Artesan, aqui, ó. Limonadier. Não, não é um refrigerante de limão. É a limonada. Não. Acredite, tem sabores. É o nosso outback. Mas sem gás. Tem que ter gás. Eu não sei. Eu não sei quem faz as regras. Não sei o que está tudo da limonada. Na minha opinião, a partir do momento que tem gás, é um refrigerante. É a minha regra. Pô, o energético tem gás e não é refrigerante. É. Ok, aí eu perdi, então. Eu acho que é. Eu acho que é comerciais... Não, não sei. E aí, o que vocês acham? O botijão tem gás. Aí você perdeu forte. A buzina tem gás. Tá bom, tá bom. Se quiser, eu dou outra vez. Ó, eu vou te falar do que é feito isso aqui. Tem em português aqui. Aroma natural de mirtílio. Romã. Contos aromas naturais. Naturais. Suco de limão, suco de lima e suco de cenoura roxa. Custou R$35 essa garrafa aqui. Único cenário que eu tomaria. É. Estou viajando na Europa. Ok. Sentei para... Está na França. Para almoçar na França. Vi isso aí. Falei, deixa eu experimentar esse negócio francês aqui. Aí eu me imagino. Na hora que eu comi isso aqui, eu me imaginei lá. Na França? Comendo uma baguete. Ok. Nenhum outro cenário eu vou tomar isso. Você mais achou bom? Bom. É gostoso. É refrescante. Mas eu preferiria pedir uma fanta laranja, tá ligado? Eu preferiria pedir uma coquinha. É. Então eu tomaria lá. É. Tá bom. Naquele cenário lá é muito bom. Mas é bonitinha a garrafa. A garrafa é bonitinha. Eu vou dar uma nota pelo sabor. Esse aqui foi o que eu mais gostei talvez do vídeo. Eu vou dar uma nota 10, cara. Pelo sabor. Vou dar um 10 também. Ok? Show. 35? É. 9. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.